O Jornal Município preparou um material especial para o mês de aniversário de Brusque. É o colecionável dos 152 anos de história, com imagens e textos inéditos. São 16 fascículos para colecionar e conhecer mais sobre a nossa cidade. Se você já é assinante, receberá completo. Mas se ainda não é, garanta já sua assinatura. Telefone 3351 1980. Jornal Município. Assine e colecione. Jornal Município.